Fala, Vascão! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, pra mais um vídeo, porque amanhã é Vasco-Flamengo, amanhã é o nosso clássico, o dia de Vasco, dar a volta por cima aí, vencendo do nosso maior rival e, é claro, expectativas a mil, tanto do torcedor quanto dos jogadores e, é claro, vamos falar sobre isso, da expectativa gerada aí em torno desse jogo, falar também sobre a barca que está sendo gerada dentro do Vasco, juntando os jogadores e mandando todo mundo ir embora, e também sobre as expectativas e sobre o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal com relação a uma possível mudança na presidência do Vasco da Gama. Então, torcedor, você realmente não pode perder esse vídeo e, é claro, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então, vamos que vamos, rapaziada, vamos pra mais um vídeo, mas antes, vou pedir pra você, torcedor vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, pra se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação e também deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like no YouTube, notifica esse vídeo pra outros vascaínos e, como eu sempre falo, Vascaína ajuda a Vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos falar, é claro, começar falando no vídeo sobre o clássico contra o Flamengo que vai acontecer amanhã, um clássico aí que está entalado na garganta do torcedor vascaíno, faz três anos aí que o nosso clube, o nosso time não vence o Flamengo, o que é um absurdo, algo que não poderia acontecer, definitivamente o Vasco não ganhou nenhum jogo aí contra o Flamengo na gestão Alexandre Campelo, então ele carimbou aí de vez a sua gestão, não conseguindo vencer um jogo do Flamengo, e a gente realmente vê aí a grande qualidade que foi a gestão de Alexandre Campelo, mas esse, né, o foco, o foco é falar sobre o jogo, um jogo importantíssimo, que além de ter a rivalidade em campo, além de ter o desejo de ganhar do seu maior rival, o Vasco também tem mais uma final, disputa de três pontos contra a luta do rebaixamento, né, rapaziada, o Vasco precisa não, o Vasco necessita vencer esse jogo de amanhã, são três pontos em jogo, três pontos aí que podem distanciar cada vez mais o Vasco dessa zona da degola, a famosa zona da confusão, né, como é falada por Vanderlei Luxemburgo, caso, né, o esporte perca, o Vasco ali abre três pontos da zona de rebaixamento, depende também não só de uma derrota do esporte, como do Fortaleza e do Bahia para sair de vez dessa zona da degola, e como eu falei no início do vídeo, uma expectativa muito grande é gerada tanto nos torcedores quanto nos jogadores, e eu vou falar principalmente aqui de dois, que foram à mídia falar sobre o clássico de amanhã, sendo eles aí Marcelo Alves e Ricardo Graça, Marcelo Alves falou o seguinte, estamos motivados e preparados, a gente sabe o quanto é bom ganhar um clássico, espero que a gente esteja muito bem preparado e que possamos fazer um bom jogo, a moral vai lá em cima, o ambiente muda e tenho certeza que vamos nos preparar muito bem para encarar esse clássico, e o Ricardo Graça falou o seguinte, os números com certeza incomodam bastante com relação aos últimos jogos, mas acho que também não temos de levar o peso dos jogos passados para agora, temos que focar nesse próximo jogo, que é o mais importante para a gente tentar acabar isso na quinta-feira, então uma expectativa muito grande é gerada, o último grande jogo do Vasco contra a equipe do Flamengo, foi aqueles 4x4 no Maracanã, com o gol do Ribamar aos 49, 48 do segundo tempo, em que o técnico do Vasco naquele momento era o Vanderlei Luxemburgo, e a gente se reencontra com o Flamengo novamente, com o Vanderlei ali na beirada de campo, tenho certeza que vai ser um grande jogo, é claro, muito confiante como sempre, e eu volto a repetir, clássico não se joga, clássico se ganha, e amanhã é dia de guerra, é dia de jogo, é dia de Vasco e Flamengo, não é brincadeira, vencer Vasco e Flamengo é obrigação, mas vamos lá rapaziada, agora falar com relação a uma barca, que está sendo formada dentro de São Januário, o ano está chegando, no final de mais uma temporada, final de mais um ano não, tivemos esse problema da Covid, então é final de mais uma temporada, o ano ainda tem muita coisa para acontecer, e o Vasco já começa a se mobilizar ali, para ver quem vai ficar, quem não vai agora atualmente, o futebol está nas mãos ali do Alexandre Pássaro, o novo diretor executivo de futebol, e é claro, ele já começa a pensar ali no novo Vasco, para a próxima temporada, e seis jogadores ali, estão sendo visados, como uma possível saída, desses seis jogadores, ou uma saída em definitiva, ou quem sabe, é um empréstimo para um outro time, e esses seis jogadores são, Vinícius, Lucas Santos, Thiago Reis, Igor Catatal, Ulisses, e até mesmo o Neto Borges, que tem um vínculo ali, um vínculo ali com o Vasco somente, até o meio do ano, no caso aí, como eu falei, o Vasco quer emprestar alguns, e quer ali dispensar de vez outros, no caso aí, o Vinícius, o Lucas Santos, o próprio Ulisses, três jogadores que realmente, são da base do Vasco, também o Thiago Reis é da base, mas são jogadores ali, que tem uma dificuldade em se destacar, porém acredito que o Vinícius e o Ulisses, são garotos muito novos, e se dispensarem esses dois jogadores, na minha opinião, seria uma perda de talento, seria jogar ali um talento, gerado nas categorias de base e fora, acredito que se precisarem, precisam aliás, de mais um pouco de experiência, e se bem utilizados, se bem ali testados em outros clubes, se colocar realmente eles, para jogar o talento, pode se desenvolver, e pode render muitos frutos no futuro, para o Vasco da Gama, mas acredito ali, que a situação do Lucas Santos, e do Thiago Reis, ali realmente, é uma situação muito difícil, de ser contornada, dos jogadores aí, que estão estourando a idade, já passam ali, de 22, 23 anos, realmente surgiram, como uma joia, mas isso não aconteceu, estagnaram na carreira, então realmente, acredito que, já deu a hora deles, dentro do Vasco da Gama, acredito que eles precisam, ali no mínimo, de um momento fora do Vasco, um momento ali, de pensar em outro clube, um momento de mudança, para quem sabe, retornar no futuro, melhor, com uma maior capacidade, com melhor futebol, para aí sim, ajudar o nosso clube, mas deixa aí, é claro, a sua opinião, nos comentários, o que você acha, desses seis jogadores, Neto Borges, Ulisses, Thiago Reis, Lucas Santos, Igor Catatau e Vinícius, seis jogadores, alguns ficam, outros vão, e até mesmo, outros vão em definitivo, e ou, ou, aliás, emprestados, deixa aí nos comentários, a sua opinião, e para finalizar, é claro, falar sobre um dos assuntos, mais importantes, dessa semana, se não, o mais importante, é claro, bate aí, está na disputa, com relação ao jogo, que o Vasco vai ter amanhã, contra o Flamengo, mas é um assunto, importantíssimo, que é com relação, a decisão do Supremo Tribunal Federal, todos sabem, acredito, que lá, no mês de janeiro, no início desse mês, o partido Solidariedade, entrou com uma ação, no Supremo Tribunal Federal, tentando cancelar, as eleições do dia 14, que deu a vitória, a Jorge Salgado, e validar, as eleições do dia 7, a ação ainda está em julgamento, a ação ainda está nas mãos do Dias Toffoli, porém, uma expectativa foi gerada, está sendo gerada, no torcedor vascaíno, com relação a uma resposta, porque o STF, voltou aí, nessa semana, já a julgar, essas ações, a julgar novos casos, e o caso do Vasco, se enquadra exatamente, no momento, que o STF, está passando, com relação a julgamento, então, uma grande expectativa, volta a repetir, é gerada com relação a isso, possivelmente, teremos aí, a resposta do STF, até a sexta-feira, algumas pessoas, dizem aí, que é muito favorável, a grandes chances, aí, quase certeza, de que o Levenson, vai dar uma reviravolta, e vai de fato, sentar na cadeira de presidência, e outras, é claro, defendendo o seu ponto, acredito que dificilmente, isso irá acontecer, e que o Jorge Salgado, irá permanecer, e o Dias Toffoli, irá negar, irá despachar, ali, a ação, feita pelo Partido Solidariedade, mas, é aguardar, não conseguimos ter, noção de nada, porque, também, da mesma maneira, que está sendo gerada, essa expectativa, no Supremo Tribunal Federal, foi gerada, uma expectativa, lá no julgamento, do dia 17, muitas pessoas, acreditavam, e já tinham a certeza, que o Levenson, iria ser o presidente, mas, isso não ocorreu, a vitória, foi dada, a Jorge Salgado, e esse é o medo, esse é o temor, que corre aí, no meio da torcida vascaína, que a mesma coisa, que aconteceu lá, no dia 17, uma certeza aí, do torcedor, para esse próximo julgamento, agora, do STF, possa se repetir, e a vitória, continue sendo dada, a Jorge Salgado, mas, é claro, é um órgão diferente, é um órgão, que tem mais responsabilidade, é um órgão, que cuida realmente, das coisas mais sérias, é o maior órgão, judiciário, do nosso país, tem uma responsabilidade, muito grande, nas mãos dele, uma responsabilidade, de um dos maiores, clubes do Brasil, estar nas mãos, do Dias Toffoli, agora é aguardar, ver o que será feito, é claro, vocês sabem muito bem, qual é a minha opinião, sobre isso, vocês sabem muito bem, o que eu acho, e o que eu quero, para o Vasco, o que eu espero, qual a decisão, que eu quero, que seja tomada, mas aí não é comigo, é com a lei, e agora é aguardar, como eu falei, e volto a repetir, muitas pessoas confiantes, numa vitória, dura esse ano, que possivelmente, irá acontecer sim, ainda nessa semana, teremos, uma resposta concreta, com relação a isso, e é claro, eu volto para informar, você torcedor, mas se você gostou, do vídeo, vou pedir para você, deixar o seu like, eu ontem fiz um vídeo, explicando melhor, o que rolou, no Supremo Tribunal Federal, que teve sim, muitas novidades, está aparecendo aqui, em cima para você, torcedor, vai lá, dá uma olhada, direitinho no vídeo, bem explicativo, e também, eu vou te pedir, para comentar, deixar aqui embaixo, nos comentários, qualquer comentário, que seja para que o YouTube, possa notificar esse vídeo, para outras pessoas, ou deixar a sua opinião, com relação a essa barca, com relação a essa novidade, no Supremo Tribunal, e tudo que está rolando, dentro do nosso clube, mas esse foi o vídeo, se você curtiu, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, para todos os seus amigos, muito obrigado, por você ter assistido ele, até o final, um grande abraço a todos, às 7 horas, eu volto com o vídeo, e é claro, saudações, vascaínas! O amor que eu sinto, eu digo, nunca irão entender, só quem tem cruz de malta, que pode saber, torço por Vasco, porque ele é minha vida,